Sejam bem-vindos ao canal Turismo com Casimiro. Hoje nós estamos aqui na cidade de Valinhos. Estamos felizes porque vocês estão com a gente. Muito obrigado mesmo, viu? Que Deus lhe pague por esse carinho que vocês têm com o nosso canal Turismo com Casimiro. Se inscreva, dê um joinha no joinha, ative o sininho, deixe aqui seus comentários. Será um prazer muito grande respondermos a todos. Vamos juntos para mais esse passeio aqui na cidade de Valinhos, interior do estado de São Paulo. Onde já temos outro vídeo da modalidade Seguindo a Pé. Vem com a gente para mais esse passeio. Olha que avenida bonita essa aqui, hein? Cidade de Valinhos. Aqui acontece a Festa do Figo e a Expo Goiaba, viu gente? Muito legal, uma festa bem frequentada, né? Por turista, pelo pessoal da região metropolitana de Campinas, pessoal de Valinhos também, né? Pessoal de toda a região, de todo o estado de São Paulo, vem a festa aqui. É uma festa grande, viu pessoal? Que legal, que bacana. Aqui às direitas, você vai para a rodovia Dom Pedro e para a rodovia Anhanguera. E essa aqui é a Avenida Invernada. Cidade de Valinhos. Você conhecia? Se não conhecia, está conhecendo agora. Eu gosto, pessoal, quando a natureza se aproxima da cidade, igual vocês estão vendo aqui. Uma avenida, do lado esquerdo a cidade, com todo o seu movimento e do lado direito aqui, a natureza. É muito bacana. Olha aí, ó. Esse condomínio aqui é terra do pai querer. Às direitas aqui, viu? E ali onde estávamos era a Avenida Invernada. Estávamos lá. Agora estamos aqui contornando o condomínio. Essa região aqui tem bastante condomínio. O portal do Quindidim, condomínio, aqui às direitas, portal do Quindidim. Tem bastante condomínios nessa região, que é muito bonita, olha aí. Vocês estão conhecendo com a gente. Isso aqui é a rua pai querer. Olha que região bonita. Olha que história. Olha isso. Você vai ter um id различiamente dependentes. Estávamos lá. Estávamos lá. Olha que wahrscheinlich. E aí, vem? Agora você vai fazer uma guerra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 condomínio né chique condomínio de alto padrão o pessoal aqui as direita você vai por residencial Atenas é outro condomínio aqui ó a direita essa aqui pessoal é a rua 7 de setembro e olha aí ó e a 7 de setembro estamos nela E aí aqui ela já se transformou na 15 de novembro aí ó estamos passando aqui ao lado da antiga fábrica da gc lever e a rua 15 de novembro aqui é o centro da cidade de Valinhos e aí e aí e aí e aí e aí Avenida Dom Neri e lá atrás eu vi uma placa 15 de novembro agora Dom Neri Avenida Dom Neri as ruas vão trocando de nome de número né e assim a gente vai indo e assim a gente vai indo é o canal turismo com Cassimiro hoje aqui na cidade de Valinhos interior do estado de São Paulo e aí e aí ó e você junto com a gente e a Avenida gc lever esta Avenida que gc lever eu vi num poste ali uma placa pendurada olha aí olha aí mais outra aqui Avenida gc lever aonde estamos né vamos ver até aonde ela vai com esse nome né porque sempre troca sempre troca o nome das Avenida dependendo do bairro né hoje nós já passamos minha Avenida que era 7 de setembro virou 15 de novembro depois trocou de nome né e assim 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 por diante é vamos seguindo e agora a Avenida gc lever se tornou Avenida dos Imigrantes tá aí ó agora estamos na Imigrante que bacana né o que eu falei para você vai trocando de nome tá vendo não saímos da direção mas trocou de nome lá na frente com certeza ela vai trocar o nome novamente e nós vamos falar para você estamos aí conhecendo a cidade de Valinhos a terra do figo olha se não me engano aqui ela se torna Avenida dos Esportes vamos ver eu acho que eu já passei por essa Avenida aqui algum tempo atrás vamos ver vamos ver estamos passando aqui nas imediações da rodoviária realmente pessoal confirmado Avenida dos Esportes essa aqui e agora nós estamos na 13 de maio e o pessoal continua pedalando aí ó com toda a segurança as crianças aquela dali até na bicicletinha lá lá triciclo eita vai indo é isso aí todo mundo respeitando isso que é bom né pessoal e nós seguimos aqui na 13 de maio meus amigos eu quero agradecer o carinho de todos vocês que vieram conhecer a cidade de Valinhos junto com a gente muito obrigado mesmo que Deus te abençoe que Deus te proteja te dê muita paz muita saúde para você e para toda a sua família não se esqueçam de se inscrever em nosso canal dá um jóia no joinha ativar o sininho deixar aqui seus comentários será muito importante viu para que possamos responder a todos com muito carinho também estivemos na cidade de Valinhos interior do estado de São Paulo Brasil que legal que bacana agora nós vamos passar aqui em frente a prefeitura e encerrarmos o nosso vídeo ali mais na frente vai ficar ainda algumas imagens aí rolando para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar tá bom e aí Obrigado por assistir.